Se o meu score é alto, por que eu não consigo ter uma solicitação de crédito aprovada? Bom, essa foi uma dúvida que chegou para a gente lá no Instagram e que eu vou descomplicar para vocês logo depois da vinheta. Ah, e eu vou dar algumas dicas de como melhorar o seu acesso ao crédito. Embora ter um score alto pode ajudar e muito a conseguir a liberação de crédito, saiba que essa pontuação não é o único fator a ser levado em conta pelos bancos e instituições na hora da análise. Fatores como documentação, atualização dos dados junto às empresas, situação econômica do mercado no momento da solicitação e outros fatores que fazem parte da política interna de análise de crédito dessas instituições e bancos também são levados em consideração. Por isso, ter um score alto não é garantia de aprovação de crédito. Os bancos e instituições fazem essa análise de crédito para entender se o solicitante dessa linha vai ter condições de realizar os pagamentos do crédito que vai ser liberado. E, para isso, também são levados em consideração o valor que é solicitado, a quantidade, o valor da renda de quem está solicitando e o relacionamento financeiro que essa pessoa tem com o mercado. Em função disso, algumas coisas podem variar, por exemplo, no caso de empréstimos e financiamento, como o valor liberado, como a quantidade de parcelas e os juros que vão ser embutidos na negociação. Agora, se você solicitou uma linha de crédito e recebeu uma negativa da instituição ou banco, tente entender o motivo para poder trabalhar nele, melhorar a sua situação para fazer uma nova solicitação futura. Mas é importante dizer que vale aguardar um período, pelo menos os três meses. Durante esse período, vai ser possível aumentar a sua pontuação de score e, com isso, fazer as suas chances de aprovação crescerem também. Bom, agora eu vou falar sobre aquelas dicas para ter mais acesso ao crédito. A primeira delas é manter todos os seus dados cadastrais atualizados junto às empresas e aos bancos. Se você teve uma recusa, espere um tempinho, pelo menos três meses, para ganhar um fôlego, aumentar a sua pontuação de score, melhorar a sua reputação no mercado para fazer uma nova solicitação. Um outro ponto importante é manter um bom relacionamento com o banco, que vai ser o credor dessa linha de crédito que vai ser liberada, que aumenta bastante as chances de aprovação. O ponto principal é saber escolher o produto ideal para você, ou seja, aquele que mais está adequado ao seu perfil. E é possível fazer isso acessando o site da Foregon, calcular o seu score e, com base nas informações que você colocar no seu cadastro, você vai ter a oportunidade e o acesso às melhores recomendações de produto financeiro. Lembrando que são recomendações com mais chances de aprovação, o que não garante que a aprovação vai ser concedida pelo banco e a instituição. Bom, eu fico por aqui e eu espero ter descomplicado um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. A gente se vê!